Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Então, no vídeo de hoje, eu venho trazendo o passo a passo dessa sainha. Essa sainha, meninas, olha só! Ela é praticamente a mesma sainha, né, que eu fiz na última aula da sainha, né? Que a última aula, na verdade, foi o barradinho. Aí, a penúltima aula, que foi a sainha, que eu fiz para a boneca, a boneca esté, né, que é a mulata. Então, me falaram nos comentários como que faz, né, pra adaptar pras outras bonequinhas, já que a boneca Nath, né, a cintura é maior, a medida é maior, então a sainha fica maior. Se você for colocar numa bonequinha dessas, vai ficar bem grandona. Então, o que é que acontece? Né, atendendo aí o pedido da amiga, que colocou lá, né, no comentário, como fazia pra adaptar. Então, eu falei lá no comentário que eu ia trazer a videoaula mostrando como adaptar, né, como fazer as diminuições... Pra que aquela sainha fique também, né, com o mesmo modelinho dessas outras bonequinhas, né, com a cinturinha que é mais pequenininha, né? A cinturinha, ela é bem estreitinha. Então, ela vai servir, olha, pra essa bonequinha aqui, eu esqueci o nome, tá? Eu não lembro o nome dela. E vai também servir para as outras bonequinhas da cinturinha mais estreitinha, tá? Bonequinha Nath, a bonequinha aquela de trancinha, né, tipo oriental. Enfim, essas bonequinhas que são muitas e são muitos nomes e eu não consigo lembrar de todas. Peço até desculpa a vocês, tá bom? Mas podem fazer que vai dar super certo, tá bom, minhas queridas? Então, antes de iniciar aqui o vídeo, quero mandar, né, meus agradecimentos, um abraço especial aos membros do canal. Que é o Eletro Espaço, a Francieda Santana, a Vilma Sobral, a Cate Crochet, a Daniela Prado, a Maria Margarida, Márcia Costa, Raimunda Claudino e a Fátima Silva, a mais nova membra aqui do canal. Meu, muito obrigada a cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. E se você também desejar se tornar um membro, um membro aqui do canal, né, dar um apoio especial, é só clicar aí no botão Seja Membro, tá bom? E você terá benefícios. E agora, voltando, né, pra sainha, olha só, vou só avisar vocês também que eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo o link do passo a passo do barradinho, tá bom? Que já tem feito, aí eu vou deixar pra vocês. E agora, eu vou passar os materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje. Então, vou estar utilizando os fios de polipropileno da princesa, tex 288 da grossa, a cor branca e a vermelha. Aí, você pode usar a linha que você desejar, tá? A linha Anne, né, que é a linha de algodão. Aí, vou utilizar essa florzinha para aplicação, também tem a videoaula dela aqui no canal. E vou precisar, então, olha, de uma pérola. Você pode usar tanto a número 6, que é a menorzinha, como também a número 8. Aqui, você achar melhor, tá? O número 6 ou o número 8. Eu vou usar essa número 8, tá? Na minha florzinha. E vou estar confeccionando com a agulha para crochê número 1,75, que aqui, geralmente, eu uso aqui nos meus trabalhos. Tesoura e isqueiro para os arremates, tá bom? E vamos lá, né? Agora sim, né? Materiais aqui, tudo prontinho. Agora, vamos iniciar nossa aula, né? Com fé em Deus. Dou uma volta completa aqui, olha, no meu fio, seguro, pego o fio e passo para fazer o nozinho. Aí, agora, eu trabalho aqui 16 correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis correntinhas, seguro aqui a última e faço mais três, laço a minha agulha e volto aqui, ó, na correntinha de número 16 e faço aqui um ponto alto. As três que virou, ó, já formam um ponto alto também. Então, aqui já temos dois pontos altos. Aí, agora, a gente vai continuar aqui, ó, trabalhando, fazendo ponto alto dentro de cada correntinha aqui da base. Aí, a gente vai ficar com um total de 17 pontos altos. Vai ficando assim, ó, a gente vai trabalhando assim até o finalzinho. Terminei aqui a primeira carreira, agora, eu vou iniciar a próxima. Faço aqui as três correntinhas, viro e aqui, novamente, eu vou trabalhar fazendo ponto alto sobre ponto alto. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui também, nessa carreira, vai ficar com 17 pontos altos, tá? 17 na primeira carreira e 17 na segunda. Aqui, eu entro, ó, na terceira correntinha da carreira anterior e faço aqui meu último ponto alto. Pronto, ficou assim o início da sainha. Aí, aqui, olha, eu vou virar do lado da frente, novamente. Aí, aqui, eu vou dentro do segundo ponto alto, olha, eu entro. Faço aqui um ponto alto, faço aqui um ponto baixíssimo, subo aqui três correntinhas pra iniciar a carreira. Faço mais um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então, aqui, ó, fiz um leque de dois pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo. Novamente, olha, eu vou fazer um leque de dois pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço novamente um leque de dois pontos altos. Que o normal é o leque de três, né? Três pontos altos. Aqui, eu tô fazendo de dois, que é pra dar certo o tamanho da sainha, né? Que eu tô adaptando pra uma bonequinha menor, da cinturinha mais estreitinha, né? A que eu fiz na aula anterior, foi pra boneca esté e ela tem a cintura mais larga. Então, tô fazendo agora pra bonequinha de cinturinha mais fina, né? Vai servir pra todas essas bonequinhas aí de cinturinha fina, tá? Estreitinha. Nath, enfim, não sei o nome de todas, mas com certeza vai dar certo pra todas. Faço aqui, olha, uma correntinha. Agora, eu vou pular dois, vou vir aqui no próximo. Vou trabalhar novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha, pulo dois, no próximo eu entro e faço aqui novamente o meu leque de dois pontos altos. Uma correntinha, pulo um, no próximo, faço o leque de dois pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto alto aqui no próximo, no penúltimo, eu faço aqui meu último leque. Nem trabalho no início, no primeiro ponto alto, nem no último. Pronto, aqui eu terminei a carreira. Agora, eu vou iniciar a próxima. Aqui do lado avesso. Vou entrar aqui com a minha agulha em cima do segundo ponto alto, ó. Pego aqui o fio e passo fazendo ponto baixíssimo. Meio do leque. Ponto baixo. Aí, inicio com as três correntinhas, que é pra iniciar a carreira. Faço mais um ponto alto aqui, ó. Duas correntinhas e dois pontos altos. Fiz aqui o meu leque. O leque de dois pontos altos. Laço aqui minha agulha, venho aqui, ó, nessa correntinha, nesse espacinho da correntinha que a gente fez. E aqui eu faço um ponto alto. Laço, minha agulha, venho no próximo leque e aqui eu faço leque dentro de leque. Sempre a gente vai estar trabalhando com o leque de dois pontos altos. Terminei o leque, venho na próxima correntinha aqui, ó, da carreira anterior e faço aqui um ponto alto. Laço a minha agulha, venho aqui no próximo leque e trabalho leque dentro de leque. Faço uma correntinha. Aí, aqui agora é a parte do meio, né, da sainha. E aqui eu vou estar fazendo aumentos. Aí, aqui eu trabalho em cima do primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. No segundo ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui no espaço das duas correntinhas, né, que é o meio do leque, eu faço dois pontos altos. Vai ficar, olha, um total de quatro pontos altos. Faço as duas correntinhas. Faço novamente ainda no meio, ó, do espacinho, dois pontos altos. Aí, em cima do ponto alto, faço um ponto alto. E aqui, ó, no segundo ponto alto do leque, faço um ponto alto. Então, aqui eu aumento, ó. Iniciei com dois. Essa próxima carreira já vai ser... Já tô fazendo com quatro. A próxima, a gente aumenta mais dois, né? Vai aumentando naturalmente. Aí, vai aumentando sempre de dois em dois. Aí, terminei aqui, ó, faço uma correntinha. Venho aqui para o próximo leque. Aí, aqui eu trabalho igual eu fiz no primeiro lado. Leque dentro de leque. Terminei o leque, eu laço a agulha. Venho aqui no espaço da correntinha e faço um ponto alto. Laço a agulha e venho aqui, ó, no meio do próximo leque e faço leque dentro de leque. Laço a agulha e venho aqui, ó, no último espacinho da correntinha que a gente fez. Faço um ponto alto, laço a agulha e venho aqui fazer, ó, o último leque da carreira. Leque dentro de leque. Prontinho, ó, terminamos aqui mais uma carreira. Aí, iniciando aqui a próxima. Sempre a gente vai trabalhar desse jeito, tá? Quando termina uma carreira, a gente já inicia assim, ó. Vem em cima do segundo ponto alto, entro com a agulha. Pego o fio e passo pra fazer um ponto baixíssimo. Aí, ó, meio do leque, ponto baixo. Inicio fazendo as três correntinhas. Mais um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui agora, eu vou passar aqui, ó, por trás do ponto alto com a minha agulha, pra fazer aqui o ponto alto em relevo. Igual eu fiz lá, né? Na sainha da bonequinha externa, ó. Pego o fio, passo, trazendo por trás, ó. E subo fazendo ponto alto. Laço, venho no próximo leque. E faço o leque dentro de leque. Fiz o leque, aí, novamente, ó. Lacei aqui a agulha, venho aqui por trás do ponto alto. Pego o fio, volto novamente aqui por trás do ponto alto e subo. Laço, venho dentro do próximo leque, trabalho aqui o leque dentro do leque. Faço uma correntinha, aí, agora, aqui, a parte do aumento. Trabalho ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro, no meio, cinco, seis. No meio, ó, trabalhei dois pontos altos. Aí, faço duas correntinhas, volto novamente, ó, no meio e faço mais dois pontos altos. Aí, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, nessa carreira, ficamos com seis pontos altos. Faço uma correntinha, depois do sexto ponto alto. Aí, já venho aqui, ó, pra um leque. Trabalhar fazendo leque dentro do leque da carreira anterior. Fiz o leque, laço a agulha, venho aqui, ó, por trás do ponto alto. Pego o fio, volto e subo fazendo um ponto alto. Laço, venho no próximo leque. Faço o leque dentro de leque. Lacei aqui minha agulha, venho aqui novamente, ó, por trás desse último ponto alto aqui da carreira. Pego o fio, passo aqui por trás e faço um ponto alto. Lacei e aqui eu faço o meu último leque da carreira. Então, vamos pra próxima, tá? Passo aqui o ponto baixíssimo em cima do segundo ponto alto, ó, meio do leque, ponto baixo. Inicio com as três correntinhas, mais um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Aí, aqui agora eu vou pegar de maneira diferente, né, pra que o ponto ele fique em relevo. Ó, lacei minha agulha. Vou agora pegar ele aqui passando a agulha pela frente, ó, do ponto. Aí, pego o fio, passo, vou voltar aqui, deu uma engalhadinha aqui, ó, lacei. Entro aqui, atravessando o ponto alto, pego o fio e volto com ele e subo fazendo ponto alto. Laço, e aqui eu faço o leque. Laço. Aí, vou entrar aqui, ó, de um lado pro outro, ó, passando a agulha de um lado pro outro do ponto alto. Trago ele, ó, e subo. Porque aqui, essa carreira, ela é o avesso que eu tô trabalhando, por isso que a gente pega dessa forma pra fazer o ponto alto. De modo que quando a gente virar, o ponto alto tá lá, né, em relevo. E fica um efeito bem bonito. Prontinho, terminei aqui esse lado, agora faço uma correntinha e venho pra cá fazer os pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. No meio, onde eu fiz as duas correntinhas, faço dois. Duas correntinhas e mais dois. Aí, sigo fazendo, olha, ponto alto sobre ponto alto. Aí, nessa carreira aqui, eu fiquei com um total de oito pontos altos. Sempre vai ser o aumento de dois em dois. Faço aqui uma correntinha, aí faço aqui o leque e dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Laço, aí passo aqui minha agulha de um lado pro outro. Pego aqui o fio e volto. Subo. Fazendo aqui, ó, o ponto alto em relevo. Aqui na frente ele vai ficar em relevo. Laço. Venho aqui no próximo leque. Trabalho aqui meu leque. Laço. Fazer agora aqui o meu ponto alto, né, em relevo. Meu último ponto alto aqui da carreira. Passo aqui, ó, volto e subo. Laço e faço aqui meu último leque da carreira. Então, aqui, olha, a gente vai trabalhar as próximas carreiras dessa forma aqui, tá? Leque dentro de leque, ponto alto em relevo, leque dentro de leque, uma correntinha e aqui vai fazendo, né, os pontos altos e dois aqui dentro no meio. Duas correntinhas mais dois, que vai ficar, no caso, com dez. Aí, aqui, continua, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha. Leque dentro de leque, ponto alto em relevo. E assim vai. Carreiras, idas e voltas, tá bom? Aí, eu vou concluir aqui essa parte. Em seguida, eu volto aqui com vocês pra gente iniciar a próxima. E falando pra vocês quantas carreiras, né, quantos aumentos ficou aqui no meio. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto